Fala rapaziada, aqui é o Jurando de Moto, tudo sobre moto, você encontra aqui Aqui é o Antitã 152.007, quanto tempo esse motor ainda vai durar? O que vocês dizem? Aqui ó, tá com barulho e meio Olha aí rapaziada, isso aqui é mais uma falta de óleo dentro do motor Pra vocês verem, fiz um, acabei de iniciar o vídeo né, perguntando Quanto tempo esse motor ia durar? 30 minutos depois o motor quebra Agora já tô indo buscar ele lá onde ele quebrou né E vamos trazer pra oficina, não vai dar pra me abrir logo hoje em seguida Mas eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho o que que aconteceu Foi só falta de óleo que ele deixou faltar né, esqueceu de trocar Esqueceu de trocar, aí o que que aconteceu? O motor ficou louco, 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 como vocês viram E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá agora A gente tá indo lá agora buscar ele Tô indo lá agora rapaziada É, dá mais ou menos uns 5 a 6 quilômetros, 8 mais ou menos A gente tá faltando um pouquinho, né A gente tá faltando um pouquinho, mas é que a gente tá faltando Rapaziada, é uma dúvida, aqui é as coisas né Tá acabando com o carro lá É, quanto tempo esse motor ia durar né E olha só, durou 30 minutos Tá aqui, ele tá ficando calando lá na frente rapaziada Caramba, esse carro quebrou até o mesmo caminhão Rapaziada, eu cheguei aqui ó, onde tá o rapaz aqui Eita, eita, eita rapaziada E o motorzão pronto, durou 30 minutos, foi? 30 minutos Tá aqui rapaziada, é mais também pelo barulho, tava na cara Tava na cara o que que ia acontecer Tinha como não Bora só tentar dar partida nela aqui Aí pessoal, ó Ó, o motor de arranque querendo puxar, mas não tem força Quer dizer que o motor travou Então bora levar ele, né, pra oficina Bora lá Aqui ó Vamos levar ela aqui Vamos Rapaz, já ia até com presente pras crianças, cara Mas bora lá, olha aí a subidazinha aqui ó Aqui tem uma subidazinha, 007 aqui Né, motorzão tinino Aqui ó, bora lá Eu levo a moto assim rapaziada, no pé Porque eu não confio em levar ela puxando não Porque eu já vi cada queda feia Desapolumado, acaba se machucar todo Quebrar a moto Puxando a moto na corda Então aqui no pé Certo, você tem que ter uma praticazinha Então você acaba que caindo, tombando E acaba se machucando também Aguenta aí rapaziada Chega lá, nós te mostramos o que que aconteceu, né A gente vai só Ver o que que tá acontecendo Pra gente poder mostrar pra vocês e passar Rapaziada, e o motorzão já tá desmontado Eita, que coisa chique rapaziada Bora lá, bora lá Deixa eu só pegar aqui uma chavezinha Pra gente levantar assim, ó Bora lá, bora lá Tchan, 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 tchan Quer que quebrar aqui, meu jovem Correntezinha já saiu ali, né Sei que ela não Ela deu uma travada, pessoal E não rodou mais, né Bora ainda Prontinho Não sei o que que travou aqui ainda Não deu pra ver direitinho ainda Deixa eu botar ela bem aqui dentro dessa recha Pra não escorrer no chão Certo? Aqui, ó Ah, pessoal, tá aí Travou, ó A biela travou, ó Travou no virabrequinha, ó E pronto, rapaziada A moto durou apenas 30 minutos, rapaziada Olha aí, ó Travou, ó Não vira, ó Vira brequinha Ela travou no eixo da biela Não vira brequinha, ó Ó Show, rapaziada Agora é só felicidade Agora vamos só desmontar o restante E é isso aí, rapaziada Vocês viram aí Eu tô mostrando A gente tá mostrando tudo Que realmente acontece aqui na oficina E isso, pessoal, é muito comum acontecer na Titan 150 E outros também Se deixar faltar óleo Qualquer moto vai acontecer isso Tá? Mas, ó Verifica o nível do óleo Cuidado com o nível do óleo Que se não, motozão Maioria Dessa brincadeira Quem tá querendo saber quanto é que gasta num motor desse Fica Acompanha os vídeos aqui do canal do Jornal de Mota Que eu sempre tô falando Quanto que o cliente gastou Quanto ele vai gastar Ou coisa do tipo assim Quanto vai gastar A gente só pode saber quando abre o motor todo Mas a base do motor desse daqui que trava A base, né? É um barãozinho, certo? Um barãozinho fechado Pode ver Ele pode passar Não chega até uns 1.500 não Mas uns 1.200, por aí Ele chega, tá bom? Então, por quê? E é aquele negócio Fazendo bem no capricho Com as peçazinhas De uma qualidade média boa, né? Que qualidade excelente Vai ser bem mais caro, né? Então, rapaziada Aguarda aí Tem mais vídeo saindo dessa vermelhona Aquele 007 Batido no motor Não Eu tô assim, animado, pessoal Com todo respeito Pelo meu cliente Mas ele já sabia O cliente conhece a gente A gente sabe que a gente brinca e tudo Não é nada Tipo Não é zombando jamais, né? A gente tá aqui é pra trabalhar, rapaziada Bora trabalhar Bota esse motorzão pra baixo Depois vamos montar ele Deixar ele limpo Lindo demais Igual as outras Que a gente faz aqui E até o próximo vídeo Tchau